E ele tá aqui comigo, Felipe Regis, já tá fazendo a barbinha, hein, pai? Felipe Regis, pô, tô aqui, ó. Tá fazendo a barbinha, hein, tá? Se depelando. E olha só, tem prenda pra pagar. Vamos ver aqui no nosso telão o que a gente vai ter que fazer. O que alguma pessoa mandou? Hashtag Duduzinho no TVZ, vambora. Oi, gente, eu sou a Carol de Bangu. Então, Dudu, quer dizer que você faz o que você quer, né? Só que hoje aqui você faz o que eu quero. Eu te desafio a pegar esse balão, puxar o ar e cantar a música chiclete. Beijo. Beijo, minha preta. Já que você quer, a sua pedida é uma ordem. Produção, como que eu vou tirar esse tipo, hein, tia assim? Tô esperando, Dudu. É, lá. Vamos? Abre esse bagulho, então. Na pista, ela tem carro importado A vista, nunca paga parcelado Artista, fila de playboy apaixonado Mas na hora do amor, ela quer o Dudu safado Vete, não tem jeito que eu sei que mandar invicto Invicto, invicto, vai, vai. Nasci pra vencer No ferro é difícil manter, né? Alvaráxia Eu tive que perder Hoje vou me perder Me contrabotar E aí, gente, aí? Vivo depressa Em outro nível Ai, bagulho altera mesmo, irmão, ó E aí, tudo certo? Pagamos, tudo de boa? Se vocês querem que a gente cante mais